Música Somos grupo e esporte clube Nossa base é forte e não há quem a derrube Vencemos através da ação Mas gestosa ao viver de Nosso salve, salve, liberto O grupo de glória e a justiça Somos palmas, corpo e alma Nossa meta é a vitória Almas tu és minha paz Sabe ganhar e perder Tó cantina